Fala galera, como você é, mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu quero trocar uma experiência com vocês. Bom, como vocês estão vendo aqui, a gente tem uma horta sustentável, né? Eu estarei explicando nesse vídeo, então, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, então, bora pro vídeo. Se você quer ter uma horta orgânica e sustentável, eu vou dar umas dicas pra vocês. Bom, primeiro de tudo, como vocês podem ver, nós utilizamos os telhados aqui no chão, isso daqui era de uma construção. A gente iria aproveitar esses materiais que iam pro lixo, ó. E a gente também tem esses, os pauzinhos aqui, ó. A gente iria aproveitar tudo isso daqui de uma construção, ó. Que daí a gente iria retirar aqueles materiais pra fazer uma horta. E aqui a gente tem também os pés de morango, ó. Isso aqui a gente colocou num baldinho, ó. Também a gente iria aproveitar esses postos aqui, ó, que iam pro lixo e a gente iria aproveitar também, ó. E como aqui vocês podem perceber, nós temos também, a gente plantou um monte de plantas aqui, ó. Isso daqui é couve-flor, ó. Aqui também temos uns pés de alface também que a gente plantou. Aqui é um pés de tomate, ó. A gente apenas plantou, eu falo que duas semanas atrás. Aqui temos mais alguns pés de alface, ó. A gente iria aproveitar todos os cantinhos aqui da nossa horta orgânica, ó. Daí aqui temos mais plantinhas de tomates aqui, ó. E aqui a gente plantou alguns temperinhos. Aqui tem uma salsa. E aqui, ó, tem algumas abóboras ali também, ó. A gente plantou uma abóbora aqui. E aqui nós também temos as hortelãs, ó, que a gente plantou. Lá tem a menta também que a gente plantou. E aqui, ó, a gente, ali, aqui temos mais uma planta de alecrim. E aqui a gente deixou, tipo, uma horta de temperinhos, ó. E a gente quis aproveitar esse pedaço aqui, ó. Bom, gente, como é que a gente fez essa horta aqui? Primeiramente aqui era tudo calçada, ó. Aqui no chão era tudo calçada, ó. E a gente fez o quê? A gente colocou umas telhas que iam ser jogadas fora. Nós colocamos esses pauzinhos aqui pra sustentar isso daí. A única coisa que a gente teve que comprar foi essa lona aqui. Que ela serve pra segurar a umidade da terra. Ó, a gente também utilizou só a madeira que a gente comprou. A gente colocou madeira lá em cima também, ó. Como vocês podem ver, a gente tem esses barbantes aqui, ó. Que pra quando os tomates estão maiores, a gente amara eles com isso daqui, ó. E a gente também colocou um pequeno farinho aqui, ó. Que daí a gente estica bem pra o automato ficar bem reto e pra não cair no chão. Aqui, ó. Nós temos até aqui o final, ó. E a gente fez um outro sistema também que foi reutilizar a água da chuva. A gente tem aqui um cano que tá ligado entre as talhas da casa, ó. E quando chove isso daqui enche e a gente abre aqui embaixo, ó. A gente abre aqui embaixo e vai distribuir água pra todas as plantas. E daí a gente reutiliza a água da chuva pra dar, enfim, água pras plantas. E galera, aqui também a gente teve umas pedras que a gente teve aqui em casa, ó. E a gente quis re aproveitar essas pedras aqui pra fazer um canteiro, ó. A gente pegou aqui e a gente circulou a planta aqui, que essa planta aqui é uma laranjeira, ó. E a gente também plantou uma orquídea nela. A gente quis re aproveitar essas pedras aqui pra plantar esses canteiros aqui, ó. E aí é mais uma forma de ser sustentável, né? Bom galera, se vocês querem utilizar a imaginação, a criatividade, vocês podem reutilizar muitos equipamentos. Como esse daqui, a gente reutilizou esse daqui, a telha. A gente também utilizou o barbante, enfim. A gente utilizou muita criatividade pra fazer com que o nosso planeta não sofra as alterações dos seres humanos. Então vamos cuidar sempre do ambiente. Enfim, me deixem nos comentários se você também tem uma horta orgânica, ou enfim, você vai querer construir uma. E eu também estarei no próximo vídeo ensinando como preparar, porque a gente prepara essa terra aqui. Então, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Até os próximos vídeos. Fui!